Música Olá, mais de 70% das agressões a mulheres ocorrem dentro de casa e os companheiros ou maridos são os principais responsáveis. Desde que foi criada há oito anos, a lei Maria da Penha tem ajudado no combate e na punição a esse tipo de crime. Um estudo do IPEA, por exemplo, indicou que a legislação fez diminuir em cerca de 10% o número de homicídios contra mulheres dentro das residências. No NBR Entrevista de hoje, vamos conversar com Aline Yamamoto. Ela é secretária adjunta de Enfrentamento à Violência da SPM, a Secretaria de Políticas para as Mulheres. Olá, secretária, seja bem-vinda ao NBR Entrevista. Olá, eu quem agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui. Bom, no Brasil, a cada 15 segundos, uma mulher é espancada, segundo dados da Fundação Perseu Abramo. É isso mesmo? É esse número assustador? É, esse número é assustador mesmo, mas é revelador, enquanto a gente ainda vive uma sociedade machista, em que a mulher é tratada de forma discriminatória e a violência permeia esse espaço de discriminação que está presente no trabalho, em casa, nas relações afetivas das mulheres. Qual é o perfil dessa mulher que sofre agressão? Infelizmente, as mulheres de todas as classes sociais, de todas as raças e etnias, elas são atingidas pela situação de violência. Então, nós dizemos que, nesse quesito, a violência contra as mulheres é democrática. Mas isso não nos impede a reconhecer que alguns grupos de mulheres são mais vulneráveis. E por isso que a gente precisa olhar, portanto, para mulheres mais vulneráveis, para que a gente possa oferecer uma resposta mais adequada. Diante disso, por que a mulher aguenta esse tipo de situação? Qual a explicação para isso? A violência doméstica familiar é complexa porque ela envolve relações afetivas. Então, imagina você que a mulher está sendo agredida por uma pessoa por quem ela ama e que ela tem uma relação muito próxima de ou familiar ou de afetividade. E, além disso, tem todo um ciclo de violência que está por trás desses episódios. Então, começa com um xingamento, com uma violência mais amena, com uma humilhação. Aí, depois, no ciclo da violência, o agressor pede desculpas, diz que vai mudar. Tem a fase que chama de lua de mel, em que o agressor agrada muito a mulher. E a mulher acredita que é possível mudar. Então, esse ciclo, na verdade, é uma espiral. Porque, cada vez, os episódios voltam a acontecer com maior gravidade. Então, muitas vezes, quando chega um episódio de violência física, a violência psicológica, que é extremamente preocupante e gravosa, ela já vem perdurando há muito tempo. E a questão financeira também pesa nessa decisão da mulher? Sem dúvida. A questão da dependência econômica, que, embora a gente tenha avançado muito nos últimos anos, com uma maior inserção das mulheres no mercado de trabalho, a gente ainda vê muitas situações em que elas estão dependentes economicamente dos parceiros e são, ou então, são responsáveis pela questão da manutenção familiar. E a mulher é muito colocada nesse papel de responsável pela estrutura familiar. Então, ela sente que, se ela rompe essa relação, ela também está prejudicando toda a família e os filhos. Então, isso é um peso muito grande para uma mulher. E, muitas vezes, isso se soma ao medo e à vergonha na hora de sair de uma relação violenta. Bom, a mulher, a gente pode afirmar que está denunciando mais. O que vocês veem observado aí ao longo dos anos? A gente tem observado, sim, o crescimento de denúncias. Eu acho que esse é um movimento que vem sendo estimulado desde a edição da Lei Maria da Penha. Então, agora que nós temos, desde há oito anos, uma lei, a gente tem incentivado, por meio de campanhas, dizendo para a mulher tomar coragem e denunciar. Por quê? Porque a gente tem investido em políticas públicas, em serviços, para que o Estado realmente esteja preparado para acolher a mulher e punir e tomar todas as providências necessárias para coibir esse tipo de violência. E uma ferramenta é o LIC 180? É o LIC 180. Ele é um canal de escuta qualificada das mulheres, que ele foi criado, então, desde 2005. E, desde então, nós já realizamos mais de 4 milhões de atendimentos. Então, o que dá uma média de mais de 1.300 ligações por dia. Isso revela o quanto é preciso mesmo. Existe uma demanda reprimida muito grande por informações, as mulheres saberem quais são os seus direitos. E que agora, há um ano atrás, a gente já tem a possibilidade de encaminhar denúncias que são feitas por meio do LIC 180. Inclusive, ele tem alcance internacional, né? Como é que funciona isso? Exatamente. A gente tem uma parceria, então, com o Ministério de Relações Exteriores, com a Polícia Federal. E a gente expandiu o serviço, então, desde 2011, para a Itália, Portugal e Espanha. E esse serviço funciona da seguinte maneira. As brasileiras que estão no exterior, elas têm um número telefônico que acessa de forma gratuita o 180. E onde as mulheres também, que estão no exterior, têm informações sobre seus direitos, uma escuta de acolhimento. E também nós temos um banco de dados com serviços que as mulheres podem acessar no país em que elas estão. Quem é que mais acessa o LIC 180 hoje? Vocês têm esse levantamento? Temos. Os dados apontam que realmente são as próprias mulheres, em situação de violência, que ligam. Mas a gente tem observado, e isso é interessante, um aumento de outros usuários ligando. Então, pessoas conhecidas como vizinhos, familiares, e o número de homens também tem aumentado. O que é muito interessante, porque a gente tem que mostrar que a violência contra as mulheres, ela atinge toda a sociedade. Então, os homens também precisam estar conosco e apoiar a rede de acolhimento dessas mulheres. Bom, falando na rede de acolhimento às mulheres, como é que ela funciona? Nós temos investido muito na especialização do serviço. A Lei Maria da Penha prevê, portanto, isso também. Então, desde então, foram criados juizados especializados, Ministério Público, Defensoria Pública. E a gente tem investido especialmente nos serviços que são de apoio e acolhimento às mulheres, que são centros de referência, centros especializados de atendimento à mulher. Tem serviço de abrigamento também. E tem, com a Casa da Mulher Brasileira, agora com o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, um novo serviço que inauguramos agora, recentemente, no Mato Grosso do Sul. E tudo está junto nessa Casa da Mulher, né? Vários serviços juntos, um lugar só. Exato. O que é inovador mesmo da Casa da Mulher Brasileira, é que a ideia é a integralidade do atendimento. Então, a mulher encontra no mesmo espaço físico os principais serviços de segurança, justiça, apoio psicossocial e serviços de apoio que seriam brinquedoteca, um alojamento temporário. E a ideia é justamente evitar que a mulher tenha que passar por vários serviços para ela ter o apoio que o Estado precisa dar a ela. Então, isso facilita muito que a mulher vá para um só lugar e seja atendida em todas as suas demandas. Bom, a previsão é ter Casa da Mulher em todo o país, enfim, nas capitais, é isso? Isso. Esse serviço está previsto nesse primeiro momento em todas as capitais brasileiras, mas no âmbito também do programa Mulher Viver Sem Violência, nós também estamos buscando chegar, levar o serviço para as mulheres que não estão nas capitais. Então, nós temos, por exemplo, as unidades móveis, que são justamente equipamentos, ônibus adaptados, que levam os servidores, o poder público, para lugares do interior, do campo e da floresta para atender as demandas das mulheres que residem em locais mais afastados. Bom, que balanço a gente pode fazer da Lei Maria da Penha? Acho que nesses oito anos nós avançamos bastante em termos de fortalecimento de política pública. Esse é um fato inovador. Acho que a Lei Maria da Penha, ela é conhecida por ser uma das melhores leis do mundo, porque ela justamente está preocupada com a prevenção, com a punição e com o atendimento das mulheres, na garantia de direitos. A gente também observa um salto na visibilidade e na formação da opinião pública a respeito. Essa é uma das leis mais conhecidas pela população. E quando a gente vem realizando pesquisas de opinião, nós observamos quanto a população brasileira já tem uma outra percepção do fenômeno da violência. Isso é extremamente positivo, porque isso mostra um caminho para a mudança de comportamento, um caminho para que as pessoas reconheçam que não é possível mais tratar as mulheres de forma violenta, que é preciso ter relações mais solidárias, mais iguais, mais respeitosas. Então, isso é um avanço que a gente não consegue nem medir. Isso é muito importante mesmo para o nosso país. E o que ainda precisa ser aprimorado na sua avaliação? A gente precisa realmente, no âmbito do sistema de justiça, no âmbito da segurança, aprimorar os mecanismos de implementação da lei. A gente realmente avançou o número de serviços, a gente tem que ampliá-los. E quando a gente fala que a questão de gênero permeia todos os espaços públicos, a gente também tem que investir em todos os segmentos que atuem no atendimento das mulheres. Essa percepção, essa visão de que existe um fator de discriminação que está presente, que, portanto, a gente precisa calibrar melhor esse atendimento, isso é algo fundamental que a gente tem investido muito. Investido nos serviços, investido de mostrar para a mulher que o Estado está mais preparado, ele está investindo para que a mulher consiga ter o apoio e sair dessa situação de violência. Inclusive, foi sancionada recentemente uma lei que torna crime hediondo o assassinato de mulheres vítimas de violência doméstica. É mais um reforço? Exatamente. Acho que nós comemoramos, então, que a gente tem avançado no aprimoramento da nossa legislação. Então, a ONU já havia recomendado isso para a região, para toda a América Latina. São vários países que já tipificaram o feminicídio nos seus códigos penais. Então, a gente dá mais um passo para a gente mostrar que a violência contra a mulher tem características peculiares. As mulheres morrem no nosso país com um grau de crueldade muito grande. E isso precisa ser observado e a justiça tem que estar mais bem preparada para responder, punir, investigar esses crimes. Secretário, o que significa essa rede de proteção à mulher? Ela é determinante na hora de se tomar uma decisão? Exatamente. Acho que o que a gente tem investido com a rede é para mostrar que a violência que a mulher está sofrendo dentro de casa, ela não é uma questão privada. Ela não é... e muitas vezes a mulher se sente culpada pela própria violência que sofre. E o que a gente está mostrando é que o Estado, esse é um crime que interessa toda a sociedade. Não é um crime que vitima só a ela e que, portanto, o Estado tem responsabilidade. E é esse o ganho que nós tivemos quando o nosso Supremo Tribunal Federal disse que, sim, uma lesão corporal, ainda que leve, ela é um crime contra a sociedade, contra o Estado. Então, o Estado tem que se movimentar para coibir esse tipo de crime. Não fica mais só na dependência da mulher representar ou não representar para que haja um processo. Então, é nesse movimento que a gente tem mostrado para toda a sociedade, especialmente para a mulher, que ela tem um apoio. E que o Estado, ela está se equipando para isso. Bom, então, aquele ditado popular que dizem briga de marido e mulher, não se deve meter a colher, isso aí não vale para o dia de hoje. Isso é coisa do passado mesmo. E acho que a gente tem realmente que avançar nisso, na consciência pública das pessoas, na responsabilidade que nós temos de apoiar as mulheres, de sair, de tirá-las dessa situação e de responsabilizar quem tiver que ser responsabilizado. Bom, uma última questão. É possível eliminar esse tipo de comportamento, enfim, da nossa sociedade? É possível, sim. Acho que, na medida em que a gente avança numa sociedade mais igual, com mais direitos para as mulheres, nós também estamos coibindo mais essas formas de violência. Então, a gente vê muitos países que estão num ranqueamento muito melhor que o Brasil, em termos de igualdade, em que a violência, ela é um fator não tão grave como é no nosso país. Então, isso é possível e acho que é para isso que nós temos trabalhado e acho que temos avançado muito no país em termos de políticas para as mulheres. Tá certo, então, secretário. Agradeço a sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até logo. Bem, outras informações, então, no site da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.